Batalha do sonho, que o que vocês querem ver? Sente! Ainda o futuro, a batalha do sonho, que o que vocês querem ver? Sente! E aí, madrinho, cala a boca, tá fudido! É melhor passar fome do que fazer beirinha com meu amigo! E aí, madrinho, cala a boca, tá fudido! E aí, madrinho, esse é o meu trabalho! Responde aí com o blog, vai pra casa do caralho! Vá pra casa do caralho, com morrer da missa! Eu como miojo, meu pancheiro, com o alvo e comi linguiça! Tá ligado, meu amigo, minha mamãe, comi cada um, bagulho é muito louco, só ganha na deconada! Tá ligado, mano, você tá com sonha! Tua mãe comeu o meu saco pensando que era amônida! Tá ligado? Isso é um esculante! Outro comércio é que venho defender teu irmão! O bagulho é muito cheiro, você é amarela! Um é tão podendo, com o outro só ganha com panela! Bagulho é muito cheiro, você é amarela! Faz bandeirinha pra fudê o que é de fudê-la! Ei, 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 ei! É o menor, esse é improvisado! Você é o merda, jovem é baixa! Vibra no meu saco! Vai pra casa do caralho! Você é o meu trabalho! Tu é enviado, vai pra casa do caralho! Você é o merda, deixa o cristal em comum! Pra alguém é fazer seu saco, você tem que arrumar um! Você é o meu pesteiro! Mano, tem que arrumar o saco, porque sou uma panela de um bambu Aí menor, você é meu freguês, eu tenho que arrumar o saco porque tá comigo nos dois de uma vez Se liga o que eu tô falando, manda com a rima enquanto tu tá me mamando E no super raro, você é um bosta do lojo, só você vai tirar porque só grita pro orote MD tá ausente, tá ligado que eu tô sem rapido pra gente, não é não você ficar ausente Eu faço essa porra, mano, que eu ponho tudo na fé, mas tem por menor que fazer papo, minha mulher Sabe o que tá doido? Versus a lei Johnny, a miliano porra, não sou a miliano gay Tomei viver, moleque, você é filha manha, só o vento miliano, recupera a minha piconha Você sabe mano que eu, manda improvisado em minhas amizas Aí meu mano, essa parada, respeita minha mãe, a sua é prostituta, eu não tô falando nada Pô, dedo, você é perdido, a batalha é com ela, abastalha não é comigo Sua mãe é igual pacote da Sky, vagabundo, veja como eu mando um freestyle dentro do mundo Porque você é meu inimigo, sua mãe é igual pacote da Sky, paga 300 pontos de vídeo pra seus amigos Tá ligado meu parceiro, toma e siga, o vídeo da tua mãe é grande, acaba se tu ver o vídeo Bagulho é doido, se liga, tu se fudeu, não aceita batalhar com famédia que já percou Aí meu mano, tá ligado, maior satisfação, não te pôr pra casa e parou de vacilação